Nós queremos orientar não, é o destaque do PSD, não ao texto, para que exatamente nós tenhamos as regras que estão em vigor hoje na lei de responsabilidade fiscal. Nós não queremos absolutamente nenhum tipo de facilidade, nem algo que possa significar que se está abrindo mão da responsabilidade fiscal, que é uma tônica dos nossos governos, seja dos governadores, dos prefeitos e daquilo que o PSD defende e acredita. Nós estamos discutindo, primeiro, a decretação de calamidade só pelo Congresso Nacional, não há razão de ser, é manter o que está hoje na lei de responsabilidade, não é alterar para flexibilizar, é manter o que está ali. E da mesma forma, em relação a todas as imposições que agudizam, que aprofundam exigências da lei de responsabilidade fiscal, em absoluta desintonia com o espírito do projeto, que é de auxiliar estados e municípios. Por isso, o PSB entende que aprimora o texto, a retirada e a supressão do artigo 7, por isso a orientação é não.